Leonardo Lopes, né? Bomba tática é o estopim da Terceira Guerra. Nem sempre. Como eu te falei, né? Não sei se falei para você já ou foi outra pessoa que comentou. A bomba tática, ela não obrigatoriamente vai iniciar a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque ela é uma bomba pequena. Ela vai causar muita repercussão quando for usada? Provavelmente. A gente já está falando aqui há algum tempo sobre isso. Mas não dá para a gente saber exatamente que dia que vai ser usada. Mas, assim, vai causar uma grande repercussão quando for usada? Vai. Vai gerar um certo tipo de polêmica? Com certeza. Vai haver grandes repercussões? Podem haver ofensivas? Certamente. A guerra deve escalonar, ela deve se ampliar. Mas não obrigatoriamente que isso vai iniciar a Terceira Guerra. Vai ajudar bastante que a guerra aumente, que outros países se envolvam, que os países que estão envolvidos se envolvam ainda mais, né? A guerra pode realmente escalar para uma Terceira Guerra Mundial, mas isso não significa que vai ser imediatamente. Tipo assim, lançou uma bomba tática hoje, amanhã os seus pais já estão invadindo e começou aquela guerra maluca. Não, talvez demore algum tempo para que isso aconteça, mas não que vai ser exatamente ali. Estava até falando, a irmã Cássia perguntou antes de ontem, cara. Assim, a gente não sabe quando a gente está vivendo se será que nós já estamos vivendo o início de uma Terceira Guerra Mundial? Podemos estar vivendo. Por quê? Porque a gente só vai saber se a gente está vivendo o início da Terceira Guerra Mundial Quando começar a Terceira Guerra Mundial, a gente vê Opa, realmente tem vários países ali, a gente pode dizer que estamos em uma Terceira Guerra Mundial. Ou seja, a invasão da Rússia à Ucrânia pode ter sido o início da Terceira Guerra Mundial já. Só que a gente ainda não sabe, porque ainda não chegamos lá. Entendeu? Quando a gente chegar lá, né? Se chegarmos no sentido de realmente ter uma Terceira Guerra Mundial, Aliás, vamos dizer, está vendo? Tudo isso começou quando? Lá no passado, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e começou a Terceira Guerra Mundial. Mas hoje não temos essa dimensão. Então não tem como a gente saber quando vai começar a Terceira Guerra Mundial, a não ser que de fato ela escalone aí. Tipo, você vai ver vários países lançando bombas em um no outro e tal. Aí sim, mas fora isso, enquanto a história está acontecendo diante dos nossos olhos, a gente não tem como saber. A gente só vai ter certeza quando tudo isso for parar num livro, ou seja, quando isso se tornar um registro histórico. Foi o que eu falei ontem para a irmã Cássia. Quando a Alemanha invade a Polônia, ninguém sabia que ela ia começar uma Guerra Mundial. Algumas pessoas podiam até imaginar que sim, mas não dava para ter certeza. Olha, começou a Guerra Mundial, tal dia, acho que foi 2 de setembro, se eu não me engano. Ou seja, no dia 3 de setembro, ninguém tinha como saber realmente. Olha, ontem começou a Segunda Guerra Mundial. Não dá para saber. A gente só vai saber depois. Então a gente pode já estar dentro de uma Terceira Guerra Mundial e não saber. ou seja, a invasão da Rússia à Ucrânia já pode ter iniciado na Terceira Guerra Mundial. E a gente não sabe ainda por que não chegamos lá. Entendeu? Como também pode não ser o início da Terceira Guerra Mundial. A gente só vai saber anos depois. É assim que funciona. Quando estamos vivendo a história, a gente não tem como saber quando inicia, quando começa e quando termina. A gente só sabe depois. quando aquilo se torna passado e a gente olha como um registro histórico. Mas enquanto a gente está vivendo, não dá para a gente ter ideia. Vamos chegar na Terceira Guerra Mundial? Não vamos chegar? Não tem como saber. Pessoal, você gostou desse vídeo? Então não esqueça. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas. E não se esqueça, todas as terças e quintas temos lives às 8 horas da noite aqui no canal Apocalipse em Fogo.